Salve aí galera, minha firmeza total, então mais um vídeo aí começando galera, dessa vez a gente tá com o Voyageira Tamo aqui pro meu bairro começando, vai ser acho que o primeiro carro vlog que a gente vai tá fazendo aí do carona A gente vai parar pra abastecer o Voyage, já vamos deixando o like aí e se inscrevendo no canal galera Ativando o sininho né moro, aí fortalece demais A gente vai continuar, vamos abastecer o Voyage aqui mano Tá piscando, tá gravando O combustível subiu pra caramba galera, todos os postos aí deu uma Uma subida do consumo Será que depois pega? O segurador tá meio azicado Aí tá bom, graças a Deus Dez, dez com de álcool Dez de álcool Isso Galera, já é 4h34 Passei cena aqui mano Fazia tempo aí que a gente não montava no carona do Voyage Saiu da garagem, finalmente Saiu da garagem, gente Saiu da garagem, galera É? Saiu da garagem É então Você pediu dez a álcool? Isso Dez a álcool que deu três litros e trinta e três Ô louco, qual tá o álcool aqui? Tá, três álcool Nossa, o álcool três litros O cara vãzando ali pesada Será que é 4.1 mesmo o motorzão dela ali? 4.1 Porque tem uns carros desse aí que Tem uns carros desse daí que os caras colocam o motor 2.1, 2.0 E fica ali marcando 4.1 Mas anda pra caramba Esse aí deve ser 4.1 mesmo, né? É um barulhão do bicho Reformado, né? Reformadão Difícil ver uma caravan assim reformadona, hein? Pé, né? Pézão, né? E aí, galera, vocês acham que a caravanzona é essa, né? Chique no último, né? Nossa, chique, hein? Agora sim, né? A gente mexeu no carburador do Voyage aí Mexemos no carburadorzão do Voyageiro O negócio tá... Tá bom agora pra pegar Vamos acompanhando aí, velho Vai barulhando o motor agora vai roncar Porque tá com escapamento esportivo pra quem não sabe aí Vou deixar um pouco aqui o vídeo O barulho tá demais O vento também tá atrapalhando a gravação Na verdade, já vamos deixando muito like aí no vídeo aí E a gente traz mais vídeo assim, velho Vamos se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando Segue nós lá no Instagram, lá da H Santos Tube Já segue nossa página também Do Voyage Quadrado Brasil Lá no Facebook lá também Que é a nossa também A gente divulga os Voyages aí Da molecada que eu acompanho no meu canal Esse cara tá mandando sempre foto lá Que eu divulgando na página Pra quem não achar a página agora Na página H Santos Tube Que lá eu vou estar disponibilizando a página pra vocês Pra vocês mandar foto do seu Voyage e tal A gente divulga lá Segue nós no Instagram Compartilha os vídeos aí Eu acho que esse ano a gente bate 9 mil inscritos ainda no canal aí Batemos um milhão e... Tá um milhão e trinta e cinco De visualização Demorou, mas chegou Com isso já chegou Já Já Vai ter um milhão e trinta e cinco De visualização Estamos chegando a quase 9 mil inscritos O canal tá embalado O Voyage nesse dia quase foi vendido galera Vou falar pra vocês O Voyage quase foi vendido Tinha um moleque aí querendo comprar Só que não deu certo não Porque o cara queria Tipo eu tava vendendo O Voyage sim galera Vou falar pra vocês Que eu não tava Tava vendendo sim Vamos ver se tá Tá piscando Tá gravando Porque Ah não sei galera Eu tava vendendo ele Pra fazer uns projetos aí E tals E tinha pessoas interessadas No Voyage Então quase foi vendido O cara queria dar metade do dinheiro E parcelar o resto Então é meio ruim assim né Porque vai que o cara Pega depois O Voyage dá algum problema E o cara não sabe Se esses Voyage Voyage quadrado Golzinho quadrado Sempre dá um BOzinho né velho Sempre tá correndo no mecânico Não que o carro seja ruim Mas vai que dá um BOzinho Lá com o cara lá E o cara não quer pagar o resto Aí complica né Então a gente não vendeu Tá com o Voyage ainda E a gente vai continuar com ele mano Continuar com ele Se algum dia aparecer Uma ofertinha boa aí A gente vende sim mano A gente faz outros projetos aí Porque pra quem não sabe A gente pegou o Polo Há pouco tempo aí também Tô com os projetos nele A gente vai evoluindo mano Vai evoluindo A gente vai melhorando Nossas coisas também Tipo não que o Voyage não seja Negócio assim Pra melhorar Tá ligado Só que A gente tá com o Polo Tals Gastamos 400 e pouco No Voyage esses dias No motor de partida Num ano Três Foi três vezes Que foi o motor de partida Né Sim E um ano Foi três vezes Que a gente fez o motor de partida Do Voyage E Motor de partida Você leva no mecânico O mecânico faz Merda Você leva no outro O outro faz outra merda Aí a gente achou um bom Agora fez o motor de partida Vamos ver como que isso vai durar Né Agastando 400 por pau E pra quem não sabe Que carro quadrado é assim Mano Compensa Um lado compensa E pro outro lado não Pra quem tipo Não tem o dinheiro Pra comprar um carro mais novo Quer ter um carro bom Parte pros quadrados Gol Paraty Voyage Só que Sempre tá um B.O.zinho Né mano Não é coisa grave Mas sempre tá dando uns B.O.zinho Carburador Ainda mais carro que é Voyage Que o meu é carburado É complicado Sempre tá quebrando aí Porque carburador Pra quem não sabe É ter carro turbo Os caras socam pra caramba Mas nada que seja Não leve num bom cara lá Que faz uma geral No carburador mesmo Pra resolver Aí já era Mas o Voyage tá filé Tá filé Você não acha Voyage Tipo No estado do meu não O Voyage 85 É bem difícil Você vai andar bastante O carro eu já gastei Um dinheirão nele Acho que já gastou Uns 10 mil Né pai Já foi gasto Uns 10 mil reais Nesse carro aqui No Voyage quadrado Mas também tá filé Só a lataria Que a gente tem que dar Olha os caras doidão Só a lataria Que a gente tem que dar Uma melhorada Mas de resto Velho Motor Na parte da frente Ali tá tudo novo Tudo novo Gastamos mó dinheiro Pra levantar Roda eu comprei zero A pneu eu comprei zero Também O carro tá filé Mas é isso aí galera Compartilha pra geral Aí Que a gente continua gravando Mais carro vlog Assim desse jeito A gente grava com o Polo Eu gravo com o Fiesta Também Tá ligado Se vocês quiserem saber Alguma dúvida aí Se quem for comprar um Polo Quem for comprar um Fiesta Um Voyage quadrado Deixa nos comentários aí Que a gente vai estar fazendo Um vídeo aí Respondendo Tá ligado E é isso aí galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido aí Vamos deixar o seu like Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso aí fortalece demais A gente Na caminhada Tá ligado E é nóis Olha a natureza que chave E é nóis Fui E é nóis Tchau E é nóis Obrigado.